Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. O programa de hoje, a gente vai falar de um assunto muito sério. Você que está em casa, preste atenção sobre o golpe do cartão clonado. Um homem foi preso após uma vítima acionar a polícia militar aqui em Mococa, no bairro Morro Azul. A gente traz todos os detalhes desse caso e é muito importante, você que está nos assistindo, ficar atento e observar aí como funcionam os movimentos dessas quadrilhas que estão agindo na cidade de Mococa. A gente fala também que a polícia militar recuperou uma motocicleta furtada na rua Cixateubriand, na Vila Cavalho, aqui em Mococa. A gente traz todos os detalhes. E então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Não, saia daí, hein. Perpétuo Socorro, com alto peças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, 190, telefone 19, 3656-2027 ou WhatsApp 199-9767-8843. Bom, a gente vai começando o Plantão Policial de hoje, sexta-feira, né. A gente vai falar de um assunto um pouco delicado e é muito bom você prestar atenção, pois no início da noite de quinta-feira, ontem, a Polícia Militar prendeu um indivíduo, acusaram de aplicar o golpe do cartão clonado em Mococa. Essa prática está sendo muito comum na nossa cidade. Várias vítimas se apresentaram na delegacia e reconheceram um homem detido pela PM. E existe uma outra parte da quadrilha que ainda não foi presa, está sendo procurada pela polícia, então vale muito a pena você redobrar a atenção e ficar atento. Para você que está acompanhando o Plantão Policial, de acordo com a Polícia Militar, a equipe do Cabo Paganotti e o Cabo Soares, eles estavam em patrulhamento quando foram acionados por uma vítima. Um senhor acabou desconfiando da atitude do indivíduo. Eu vou explicar já já como funciona o golpe dos criminosos. Primeiro eu estou dando a notícia da prisão, né. O senhor acabou desconfiando ali no bairro do Morro Azul, acabou chamando a viatura da polícia, que rapidamente foi para o local. Quero até parabenizar o Cabo Paganotti e o Cabo Soares, que rapidamente chegaram na Rua das Paineiras, no bairro Morro Azul. O indivíduo ficou assustado quando viu a viatura e de imediato ele foi abordado. Ele estava em uma motocicleta, essa que a gente vai pedir para o Gustavo colocar no ponto, a motocicleta, uma motocicleta vermelha, que foi apreendida pela polícia. E é até bom, o pessoal que está assistindo, eu vou pedir para o Gustavo colocar no ponto também, tem a foto da mochila, do capacete, do indivíduo, para que outras vítimas possam reconhecer ele, né. Porque o golpe estava sendo aplicado muito bem aqui em Mococa, muitas pessoas caíram no golpe. Teve um senhor na delegacia, eu estive lá acompanhando toda a ação da polícia, um dos senhores disse que acabou perdendo R$6.000, o outro R$4.000 e o outro R$3.500, uma senhora também perdeu um pouco de dinheiro. Então, a quadrilha é muito bem estruturada, né, para aplicar esse golpe, você acaba acreditando que é o banco que está te ligando. E segundo a polícia, eu vou explicar já já como funciona esse golpe, e a polícia conseguiu prender este homem, em revista pessoal nele, nada de ilícito foi encontrado. Em conversa com o suspeito, ele confessou que estava hospedado em um hotel e que lá havia o material utilizado no crime. Quando os PMs realizaram a vistoria lá no hotel, encontraram no quarto dele diversas máquinas de cartão de crédito. A gente tem as imagens da porta da delegacia, cartões das vítimas, olha a quantidade de máquina de cartão que os criminosos estavam utilizando. Também foi apreendido cerca de R$2.500 em dinheiro. O homem foi preso em flagrante e conduzido à central de flagrantes em Casa Branca, onde foi apresentado ao delegado de plantão e irá responder por estelionato. Realmente, uma das senhoras falou que quando reconheceu ele na porta da delegacia, ela lembrou dele no banco. Quando ela estava entrando no banco, esse homem estava saindo, então eles estão indo à residência das pessoas, eles vão até o banco. O crime funciona da seguinte maneira, eles entram em contato com a vítima, por exemplo, você que é a vítima, eles te ligam, tipo falando que é da central do banco. Eles dizem que o seu cartão de crédito, o seu cartão do banco foi clonado. Olha, aqui é do banco, o seu cartão foi clonado e nós precisamos cancelar ele. A pessoa, na hora do desespero, a pessoa acaba falando, não, eu preciso cancelar rápido o cartão para que ninguém use. Falou, fizeram uma compra de R$3.000, R$5.000, você na hora de assustar fala, não, vamos cancelar o cartão. Então, após passar por diversos setores, e funciona como uma empresa mesmo, eles têm a central que você liga, quando a pessoa te liga, eles passam para a central, passam para uma mulher que atende, como se estivesse seguindo todo o trâmite do banco, entendeu? Por diversos setores da central do banco, mas que é falso esse telefone, né? Realmente é um canal usado pelos criminosos. Eles solicitam a sua senha, a pessoa acaba passando a senha, acreditando que realmente caiu num golpe, e informam que irão mandar um motoboy para retirar o cartão clonado. Aí, para a pessoa acreditar que é mentira, ela fala que o motoboy, na hora, ele até corta o cartão, mas na hora dele cortar o cartão, ele corta sem cortar onde é o chip. A gente sabe que o cartão de crédito tem um chip agora, né? Então, ele corta, e quando o cara corta, você acaba acreditando que o cartão não vale mais, mas ele deixa o chip, que é onde faz a leitura do cartão, e com as maquininhas deles em mãos, né? Aí, ele vai na residência da pessoa, pega o seu cartão, você acredita que foi cancelado o cartão, e aí, alguns minutos depois, ele com a tua senha, que você passou para a central, achando que é a central do banco, mas não é, né? Que é a central dos vagabundos, lá dos criminosos. Então, com o seu cartão na mão, eles passam na maquininha, e começam a comprar. Na verdade, eles passam, existe essa conta falsa, né? Que é também do bando, né? Dos criminosos. Então, e acaba o dinheiro saindo da sua conta, indo para a conta dos criminosos. E, nas máquinas aí, essas contas, são utilizadas pelos criminosos, e eles começam a sacar o dinheiro das vítimas, e acabam, aí, como a gente já disse, né? Ontem, somente lá na delegacia, alguns minutos que eu estive lá, uma vítima perdeu 6 mil, outra 4 mil, outra 3 mil reais. Então, vale a pena você redobrar a atenção, se ligar falando que o seu cartão está clonado, não atenda, desliga o telefone, o banco não pede a sua senha, e muito menos, manda um motoboy na porta da sua casa, buscar o cartão de crédito. A gente tem as imagens, teve um filho, que ele acabou desconfiando, que era um crime, e ele acabou filmando um dos criminosos, chegando na casa dele, para pegar o cartão da mãe. A mãe acreditou que seria verdade, e acabou entregando o cartão, mas o filho falou, mãe, é mentira, é crime. A mãe não acreditou no filho, e foi lá, entregou o cartão, o menino filmou da janela, o crime acontecendo, as imagens estão nas redes sociais, ele divulgou, porque este criminoso, que aparece no vídeo, ele não foi preso ainda, apenas um foi detido, então este outro criminoso, ainda está na cidade, sendo procurado pela polícia, a polícia civil, iniciou agora uma investigação, para tentar chegar, até este outro, suspeito aí, de praticar o estelionato, olha nas imagens, vou pedir para o Gustavo, colocar no ponto, tem a imagem, do filho pela janela, mostrando, o cara chega com máscara de moto, e pega o cartão da vítima, infelizmente, essa vítima aí, perdeu de 2 a 3 mil reais, também, porque eles pegam o cartão, já vão para o hotel, e começam a passar com a sua senha, com o cartão em mãos, aí fica fácil, eles acabam realizando, o crime, e é muito verdadeiro, parece ser muito verdadeiro, parece, como passa por diversas pessoas, a ligação, as pessoas falam, que acham, que realmente estão falando com o banco, e que por isso, caem no golpe, então, mais uma vez, o plantão policial, tem o dever, de trazer essa informação para você, para que a gente, não caia mais neste golpe, a gente falou com o cabo Paganotti, da polícia militar, que traz algumas informações, de como foi a prisão do indivíduo, cabo Paganotti, o indivíduo foi detido, vai ser levado à central de flagrantes? Sim, foi ratificada, a voz de prisão em flagrante, está detido aí, vai ser encaminhado ao UPA, posteriormente, delegacia de Casa Branca. A gente viu que teve, bastante máquina, dinheiro também apreendido, foi encontrado com ele? Com ele, não, ele estava hospedado no hotel, de antemão, na abordagem, ele já falou que a casa caiu, e já indicou, onde o hotel que ele estaria, a gente foi até o local, e localizou o dinheiro, e as maquininhas. Certo, e vale ressaltar a atenção aí, da população, para esse golpe, principalmente o pessoal mais idoso, né? Com certeza, aí, orientar aí, seus pais, as pessoas mais idosas, sempre que tiver alguma, alguma coisa, desse fato aí, de cartão, envolvendo cartão, envolvendo dinheiro, envolvendo, coisas fáceis, se a pessoa, se desconfiar, e ligar para alguém, que entenda, para orientar. Bom, e algumas semanas atrás, o Dr. Wanderlei Martins, ele fez um vídeo, explicando, sobre esse golpe, do cartão clonado, porque muitas pessoas, estavam sendo vítimas, e a gente vai colocar também, este vídeo, para você entender, eu já expliquei aqui, mas o Dr. explicando certinho, como funciona, para você ficar, mais uma vez, atento, quanto a este golpe, do cartão clonado. Olá pessoal, o motivo do vídeo de hoje, é alertá-los, sobre uma situação, que vem sendo constante, um golpe, o golpe, do cartão clonado. Como funciona esse golpe? Os teleonatários, ligam, na residência da vítima, se passam, por funcionários, de bancos, e dizem, que o cartão da vítima, foi clonado, que foi feito compras, com o cartão, seja na internet, ou em algum, estabelecimento comercial, induzem, a vítima, a erro, dizendo, que vão encaminhar, um funcionário do banco, até a residência da vítima, um motoboy, para que seja recolhido, esse cartão, é o banco, nenhum banco, faz esse tipo de orientação, pedem, inclusive, dados pessoais, da vítima, senha, e isso não acontece, nenhum banco, pede senha, por telefone, por isso, não passem, senha, por telefone, ainda que se identifiquem, como funcionários, de banco, e muito menos, entreguem, os cartões, a pessoas, que se dizem, funcionários do banco, e estão indo, até a residência, de vocês buscar, para dar mais realidade, ao golpe, essa pessoa, que vai até a residência, normalmente, um motoboy, corta o cartão, da vítima, na frente dela, em quatro, enfim, corta, ele corta o cartão, mas ele não corta o chip, é outro detalhe do golpe, por quê? Porque depois, eles remontam esse cartão, e de posse da senha, que a vítima, passou anteriormente, pelo telefone, para o outro estelionatário, e com o cartão, que eles remontam, eles fazem transferências bancárias, e retiram aí, todo o dinheiro, da vítima, seja da conta corrente, ou mesmo de poupança, e normalmente, os bancos, não indenizam, por quê? Porque a senha, é pessoal e transferível, então a pessoa, não pode passar a senha, para ninguém, muito menos por telefone, não é? Então, os bancos, justamente argumentam, que como a pessoa, essa transferência, ou esse saco, foi feito, mediante o uso do cartão, e da senha, dificilmente, a vítima, será indenizada, tá ok pessoal? Então, fiquem alerta, banco, não liga pedindo senha, e muito menos, entreguem o cartão, para alguém, que se diz funcionário do banco, que foi até a sua residência, pregar o cartão, tá ok? Um grande abraço, fica aí a dica, tá ok? Bom, a gente fala agora, de uma motocicleta, que foi apreendida, pela polícia militar, na noite desta quinta-feira, aí, a polícia localizou, pela rua Cixateubriano, bairro da Vila Cavalho, essa motocicleta, furtada, o dono da moto, agradeceu a PM, pelo esforço, na recuperação, da moto, que é tão importante, para ele, né? A gente sabe, como é difícil, se é conquistar um bem, segundo as informações, a equipe do Sargento Cardoso, e o Soldado Gagliade, eles estavam em patrulhamento, quando recebeu a informação, do Cabo Eduardo, que pelo bairro da Vila Cavalho, um adolescente, estaria conduzindo, uma motocicleta furtada, a viatura foi para o local, embaixo de uma árvore, os PMs localizaram, uma motocicleta, em frente a casa, de um jovem, já conhecido, nos meios policiais, por realizar furtos, de motocicletas, ele não foi encontrado, quando os policiais, realizaram a consulta, do emplacamento da moto, foi constatado, que era produto de furto, no último dia 24, a motocicleta, foi apresentada, na delegacia, e entrega ao proprietário, parabéns aí, aos policiais militares, por mais, esta moto localizada. Bom, e a gente vai encerrando, mais um Plantão Policial, pela TV Direto, quero agradecer você, mais uma vez, pela sua audiência, todos os dias da semana, né? Nós estamos aqui, trazendo as informações, tudo o que acontece em Mococa, e também na nossa região, para você que está ligadinho, no Plantão Policial. Lembrando que neste sábado, tem o jornal, O Destaque, nas bancas, então vale a pena, você, ir até uma das bancas, supermercados, os Pierin, Fonseca, retirar o seu, jornal, O Destaque, para quem está aqui, na Vila Santa Rosa, na, na Rações Queçadas, grande abraço, para o nosso amigo, Queçadinha lá, jornal, O Destaque, é encontrado lá, e na Coab 2, lá no Zulis, pelo Mercado Nicola, então, para você aí, que está ligadinho, no Plantão Policial, é, ficar por dentro, de tudo o que acontece, em Mocó, aqui na nossa região, através do Jornal Impresso, Jornal Destaque, neste sábado, nas bancas, supermercados, distribuição gratuita, uma maneira diferente, de você ficar bem informado, então, deixo o nosso recado, para você, que está nos acompanhando, e a gente vai encerrando, lembrando, mais uma vez, como a gente já, bateu, no programa inteiro aqui, muito cuidado, com o golpe, do cartão clonado, você que está em casa, não passe a sua senha, não entregue o cartão, a quadrilha, está em Mococa, agindo, um indivíduo, já foi preso, e a polícia, procura os outros, mas vale, redobrar a atenção, a todos vocês, um excelente, final de semana, e a gente volta, na segunda-feira, um indivíduo preso, hein, nossa equipe, acompanhando, as viaturas, daquela cabionete, fugindo, perpétuo socorro, com auto-peças, acessórios, funilaria e pintura, tudo em acessórios, para picapes e caminhões, autorizada Capanema, bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada, Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527, 3665, 1580, perpétuo socorro, a MegaFer, é uma empresa especializada, em soluções, e segurança eletrônica, para residências, comércios, e indústrias, com tecnologia, de ponta, e uma equipe, de técnicos altamente qualificados, a MegaFer vende, instala, monitora, e desenvolve projetos personalizados, que garantem a proteção do seu patrimônio, Rua Quintino, Bocaiúva, 190, telefone, 19, 3656-2027, ou WhatsApp, 19, 9, 9767-8843,